Venho com esta notícia da apresentadora Sônia Abrão. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Vamos para a Notícia. Internada desde o último final de semana, Sônia Abrão comemorou a ida para casa. A apresentadora da RedeTV foi liberada pelos médicos. Ela havia sido diagnosticada com pneumonia bacteriana e os médicos preferiram interná-la, já que os medicamentos poderiam ter reações adversas. Minha cara no primeiro cestou depois de agosto, brincou ela, utilizando o meme do quadro Monalisa toda descabelada. Mas tem a parte boa, tô de alta. Depois eu volto pra contar tudo pra vocês. Obrigada pelo carinho e orações. Bom dia, escreveu. Daniela Albuquerque, colega de emissora, comemorou ao lado de um emoji de coração, Sônia. Graças a Deus, celebrou Silvia Design. Tiago Rocha, colunista do A Tarde é Sua, também escreveu. Ah é. Márcia Goldsmith concordou que o cestou foi diferente. Cestou bem, comentou a apresentadora que agora vive na Europa. A jornalista esteve afastada do A Tarde é Sua ao longo dos últimos dias. Primeiro, por conta do vírus da Covid-19 e depois, em função de uma pneumonia bacteriana. Ela alertou sobre o uso da máscara. Máscara ainda é nossa maior proteção. Sempre foi minha companheira, por isso fiquei quase três anos protegida. Tempo que me permitiu tomar as doses de vacina e passar bem pela Covid. Ainda que esteja liberada para voltar para casa, Sônia não detalhou se voltará ao A Tarde é Sua já na próxima segunda-feira, cinco, ou se aguardará mais alguns dias. Enquanto isso, os colunistas como Felipe Campos, Vladimir Alves e Tiago Rocha vão vão tocando o vespertino da Rede TV. Então está aí a apresentadora Sônia Abrão recebeu alta, e esta se recuperando muito bem logo ela estará de volta apresentando o programa A Tarde é Sua. Vocês gostam da? Apresentadora Sônia Abrão. Deixe uma nota para ela de 0 a 10 nos comentários. Peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.